Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E é, a regulamentação do Bitcoin tá chegando. Agora a coisa tá indo pros finalmentes aí, vamos entender exatamente isso. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, usa o meu link aí e se cadastra, jovem. Bom, meus amigos, então, de acordo com o Serviço de Informações Brasília Alta Frequência, o Poder Executivo irá enviar à Câmara, nessa semana, a sua proposta para a regulamentação do mercado de criptoativos, olha só. Bom, e o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos é o senador Irajá, do PSD. Então, a análise da Comissão de Valores Mobiliários, da vulga CVM e também do Banco Central, foram tomadas como base para a elaboração aí desse relatório. Claro que existe aí também outro projeto de lei, que é a PL 2060 barra 2019, que eu acredito que é o mais conhecido que tem atualmente, que é do Áureo, que inclusive deu já entrevista lá no Dash, dinheiro digital, e também já conversou com bastante gente aí da área das criptos. E tem também a solicitação que o Frota fez, né? Olha só, esse ex-ator aí fez a solicitação para que em até 180 dias o Banco Central regulamente as criptomoedas, né? Tipo, aleatoriamente assim, ele não apresentou relatório, ele não apresentou meios como isso seria feito, ele só falou, ó, que seja feito em 180 dias. Como vocês vão fazer? Tô nem aí. É, e saiu fora, tá ligado? Bom, meus amigos, o Bitcoin, ele não precisa de regulamentação, ele não precisa que ninguém libere, não precisa que ninguém proíba, ele é descentralizado, é algo que não compete ao Estado, porém, obviamente, o Estado vai sim inventar algum jeito mirabolante de dizer que você tá devendo a eles alguma coisa. Então hoje você paga por saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade, usando ou não, você tem que pagar, e a partir do momento que você para de usar o serviço do Estado, para usar até a moeda do Estado e passa pras criptomoedas, você não deve mais nada ao Estado. Só que, né, o Estado não pensa assim, né, o governo já vai falar diferente, né, eles não tão ligando aí pra ética, pro que é certo, pro que é errado, eles tão ligando pra arrecadação. Só que, por outro lado, eu entendo que isso daí vai ser um alívio pra muitos investidores institucionais aqui em Terras Tupiniquins, isso porque eu sei que tem várias empresas que têm até o interesse em trabalhar com Bitcoin, têm interesse em trabalhar com criptomoedas, mas têm o receio de cair aí em um abismo burocrático, como a maior parte das coisas que acontecem aqui no Brasil é. Não que alguém esteja pensando que o Bitcoin vai ser proibido, mas a ideia é, do Estado pelo menos, é que se burocratize cada vez mais e mais e mais e mais e mais o uso das criptomoedas, e se coloque penas bem altas para aqueles que ousem contrariar a vontade do Estado e utilizem criptomoedas. Então, se porventura você sonegar impostos, é um problema que você muitas vezes não vai ir pra cadeia, na maior parte das vezes, na verdade, você não vai pra cadeia. Aliás, quem vai pra cadeia é só quem sonega imposto e são associadas outras coisas relacionadas a isso. Mas, 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 no geral, sonegar imposto não te leva para a cadeia. Pode até fazer com que você perca seus bens, mas você não vai pra cadeia. Só que a ideia dos caras é, você sonegou imposto e utiliza Bitcoin, daí é um fator atenuante que vai te levar pra cadeia, porque você vai ser considerado como alguém que lava dinheiro e faz ocultação de capitais. Então, por conta disso, você pode se tornar um criminoso. E tendo regulamentações claras, que a gente sabe que não é o que vai acontecer, ainda assim, muita gente vai se sentir aliviado nessa situação. Poxa vida, a mafia estatal vinha aqui me assaltar todo dia, né, e eu tenho medo de trabalhar com Bitcoin, e, de repente, eles virem me assaltar e falar, não, a gente quer todos os seus Bitcoins, todo o seu dinheiro que tiver em criptomoedas, né. Então, agora que eles vão definir uma fatia certinho, vai estar tudo regulamentado, eu vou continuar cedendo a mafia estatal sem medo de ser feliz, né. Mas, assim, não faz a menor diferença, né. Pelo menos pra galera que é libertária, que não tá nem aí pro Estado, não acredita nessa coisa toda aí, nesse ocultismo estatal todo. Isso daí não vai mudar absolutamente nada. Então, inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário. Até mais, pessoal.